Nossas ideias já estão no ar Eu falarei pela voz de vocês Há dois meses estou preso, injustamente Sem ter cometido crime nenhum Há dois meses estou impedido de percorrer o país que eu amo Me considero um preso político em meu país Tenho o direito constitucional de recorrer em liberdade Mas esse direito me tem sido negado Pelo único motivo de que me chamo Luiz Inácio Lula da Silva Me puseram aqui para me impedir de conviver com a minha grande família O povo brasileiro Isso é o que mais me angustia Porque sei que do lado de fora Mais e mais famílias voltam a viver nas ruas Abandonadas pelo Estado que deveria protegê-las Quero renovar a mensagem de fé no Brasil Juntos vencemos a fome, o desemprego, a recessão Juntos reduzimos a secular doença da desigualdade social E de cabeça erguida chegamos a ser considerados o povo mais otimista do mundo Sei que minha candidatura representa a esperança E vamos levá-la até as últimas consequências Porque temos ao nosso lado a força do povo Sonho em ser o presidente de um país Em que o julgador preste mais atenção à Constituição e menos às manchetes dos jornais Sonho em ser o presidente de um país em que todos tenham direitos E ninguém tenha privilégios Um país em que todos possam fazer novamente três refeições por dia Em que todos tenham direito ao trabalho com salário digno e protegido pela lei Um país em que as pessoas voltem a ter confiança no presente E esperança no futuro Acredito no fundo do meu coração que o Brasil pode apontar a ser feliz Até breve, minha gente Viva o Brasil Viva a democracia Viva o povo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Inácio Lula da Silva A sociedade brasileira, como me ajudou a governar esse país de 2002 a 2010 Vai me ajudar a recuperar esse país diante do mundo e para o povo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva 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 Luiz Inácio Lula da Silva